Olá, meu nome é Suelen, sou professora de português e a aula é sobre figuras de linguagem. Nós temos aqui figuras de linguagem do campo sintático, que tem relação com a organização da frase, com a estrutura da frase. São elas a elipse e a zeugma. Bom, elipse significa omissão, então nós omitimos um termo ou expressão por não haver necessidade de mostrá-lo, por já estar subentendido. Então, por exemplo, Andorinha lá fora está dizendo, passei o dia à toa, à toa. Esse é um verso do Manuel Bandeira. Bom, passei o dia à toa, à toa. Nós sabemos que quem é o sujeito desse verbo passei é a Andorinha, mas não aparece o eu, eu passei, porque não há necessidade. Pelo verbo passei, nós já sabemos que o sujeito só pode ser eu, tanto que no campo do estudo da sintaxe costuma-se chamar esse sujeito de sujeito elíptico ou sujeito oculto. Então, é aquele sujeito que não aparece, mas nós podemos determinar qual ele é. Na estrutura do significado, na função desse uso na construção da frase, nós chamamos de elipse. Então, é a omissão de um termo. A mesma coisa acontece aqui em Ao vencedor às batatas. Essa frase famosa do Machado de Assis, em que o personagem Kim Casborba faz todo um desenvolvimento para explicar a sua teoria e conclui com ao vencedor as batatas. Não aparece o verbo nessa frase, mas nós sabemos que ele quer dizer ao vencedor restam, ao vencedor ficam as batatas. Ele opta por não colocar o verbo, por já estar subentendido, por saber que o seu leitor vai entender e ele acabou criando uma frase emblemática. Uma frase nominal, que é mais fácil de ser lembrada, mais fácil de ser decorada e que ficou aí famosa. Ao vencedor, as batatas. O zeugma é quase a mesma coisa que a elipse. Podemos dizer que é uma ramificação da elipse. Então, a gente chama de zeugma, quando acontece a omissão de um termo que já apareceu na frase. Conheço meus amigos, andam sempre por aqui. O sujeito desse verbo, andam, é meus amigos. Essa expressão já apareceu na primeira oração. Conheço meus amigos. Não há necessidade de repetir. Então, eu deixo aqui andam, sem o sujeito, nessa segunda frase, porque já apareceu na oração. É uma omissão da mesma forma, só que recebe um nome diferente, que é o nome de zeugma. Bom, é isso. Por hoje é só. Bons estudos e até a próxima.